Flávio, quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove anos. Quando a Home Factory apareceu, quando você montou a Home Factory, você não tinha nem nascido. Não, eu não. Quer dizer, então praticamente você nasceu aqui dentro. Exatamente. Estamos falando de uma empresa que tem 20 anos no mercado, certo, Anderley? É pai, passa de pai pra filho, o Flávio já tá aqui, já conhece todo o procedimento. Agora, por que a gente tá apresentando o Flávio pra você, a gente tá falando da Home Factory? Pra você saber, você tá com uma empresa que trabalha 20 anos no mercado, que tem problema, porque toda empresa tem problemas. O problema do problema é o seguinte, é você assumir e resolvê-lo. E resolvê-lo, e ir até o fim. Porque problemas todo mundo tem agora. Existe uma diferença entre aqueles que assumem o problema e resolvem, vão até o fim, e daqueles que não assumem. No caso da Home Factory, vocês assumem, vão até o fim e resolvem todos os problemas. E tem mais, Duda. O que é o seguinte, preço, todo mundo pode dar um preço promocional, um determinado índice, um determinado artigo. Nós também temos um preço bom. Até porque tem preço bom, tem desconto. Agora, você tem que prestar atenção ao seguinte, na hora que você chega numa empresa, como você é abordado, como você tem o atendimento, cada cliente na Home Factory tem um atendimento personalizado, certo? Você precisa pensar, na hora de fazer o seu projeto, quem tá fazendo o seu projeto. Se ele é um profissional apto a fazer o seu projeto, quem é o montador que vai entrar na sua casa. Nesses dias de segurança, problema de segurança que nós temos, a empresa tem que botar um montador adequado pra atender as necessidades da sua clientela. Da sua clientela. E na Home Factory você tem tudo isso, você tem essa segurança, você tem a tranquilidade, você tem um atendimento nota 10, você tem vários modelos, e é claro, tem os preços especiais e os descontos também, certo? Então, faça o seguinte, uma empresa tá há 20 anos no mercado, vem até aqui, se você não conhece, não tem nem ideia de fazer uma cozinha, não tem ideia? Então dá uma passadinha na Home Factory, que você vai mudar essa ideia, certo? E Home Factory tem cozinha, tem armários modulados, tem porta de correr, área de serviço, camas, colchões, tudo o que você precisa pra deixar a sua casa linda. Avenida de Mirapuera, 3263. Temos também no Lar Center, no terceiro piso, e no American Shopping. Na rua Taquarixim, 249. É Trebo da Vergueiro Concheta, né? Exatamente. E o telefone é 241? 241-0241. Você liga, nós vamos até você. Ou você traz o seu projeto, e aqui nós fazemos um belíssimo projeto. 20 anos de mercado. Home Factory, vem.